Arranhões leves no braço e nas costas. Resultado de uma queda que poderia ter rendido a Yasmin, de apenas seis anos, ferimentos bem mais graves. Assim, lá no fundo a gente fica assim, nossa, ela deve ter machucado, mas a gente tem um sentido tão forte. Eu levantei ela, ela me levantou assim, não viu nada. Aí foi antes que eu vi, teve um alívio. Tudo aconteceu na garagem da casa da família. Eles estavam em um momento de confraternização e a Yasmin estava brincando bem próximo à cisterna. Mas aconteceu o que ninguém esperava. A tampa quebrou e a criança caiu em uma altura de 12 metros. O pai não pensou duas vezes e também pulou junto na tentativa de socorrer a filha. A água da cisterna cobria metade do corpo da criança. O pai usou uma corda para tentar salvá-la, mas não foi suficiente para chegar no fundo do poço. Nós pegou e marrou no que tinha aqui, a corda não deu, eu comecei a descer, escurei no barranco e aí o vizinho veio com mais um pedaço de corda, não deu também, aí eu acabei de pular, estava perto. Foram minutos desesperadores. Eu peguei ela no coro, é o que todo pai faz, né? Abraçar, chorar junto com o si. Por que você está chorando? Porque o meu si é tudo para mim. Os bombeiros foram chamados e usaram uma espécie de tripé para resgatar pai e filha. A dificuldade que nós tivemos é apenas a questão da entrada do poço, que era bem pequena. Essa técnica é a que a gente usa de salvamento terrestre. A gente tem os equipamentos, boldiretos, cinco pontas, tem um fraldão de resgate. Já foi colocado o fraldão de resgate e foi fazendo o resgate individualmente de cada um, rapidamente. Após o resgate, a criança foi levada para o hospital. Os médicos nem acreditaram que ela tinha acabado de passar um sufoco. Ele perguntou o que foi, ele falou que ela caiu de uma cisterna. Ele olhou assim, tipo, como assim? A pequena Yasmin se lembra, com lágrimas nos olhos, os momentos de desespero. Eu estava aqui. Brincando na rede. É, brincando na rede. Depois de repente eu caí lá. Por que você está chorando? Estou muito triste.